Oi pessoal, estamos de volta, eu e Ciro, para comentar algumas postagens mentirosas que os adversários dele costumam jogar nas redes em época de eleições. Seus adversários sempre fazem questão de lembrar aquele episódio em que você falou que o papel principal da Patrícia Pilar com quem você era casado na época era dormir com você. Meu Deus, Gisele, isso aconteceu há 20 anos atrás. Mas até hoje os meus adversários exploram essa declaração que não foi bem assim. Foi uma brincadeira de muito mau gosto. Na verdade, quem se der o trabalho de pesquisar no Google vai ver que na mesma hora eu deixei claro que estava brincando. Claro que foi uma brincadeira tremendamente infeliz, um tiro no pé, mas nada justifica o uso nojento que fazem dessa declaração. A verdade é a seguinte, eu fui casado com a Patrícia durante 12 anos. Sempre tivemos uma relação de carinho, de muito respeito e somos muito amigos até hoje. Você que se dá muito bem com ela sabe bem disso. Mesmo assim, na eleição passada, fomos vítimas de uma baixaria inominável. Colocaram para circular uma fake news em que ela supostamente dizia ter sido maltratada por mim. Aí num gesto muito nobre, e isso é a Patrícia, ela gravou um vídeo desmentindo qualquer maltrato e declarando que iria votar em mim. Também é só procurar no Google para achar esses vídeos. Ciro, tem um jeito de evitar essas fake news? Como você pretende lidar com elas daqui pra frente? Sinceramente, Zé, eu não tenho a menor ilusão de que os meus adversários vão abrir mão de manipular informações para me prejudicar. Eu só tenho uma maneira de enfrentar esse tipo de jogo sujo. Falando a verdade sempre. Eu não tenho nada a esconder de ninguém. E tenho a fé e a mais sincera convicção de que a verdade sempre vai vencer a mentira. E aí